O Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura de 2025 a 2028 dá sequência a esta conversa inicial com os 21 parlamentares que farão a sua estreia a partir de 1º de janeiro aqui no Palacete Histórico da Vale Machado. E hoje nós falamos com o vereador Coronel Vargas do Partido Liberal, o PL, ele que emplacou a quarta legislatura com 2.459 votos, praticamente dobrando a votação do pleito de 2020. Muito obrigado, vereador, seja bem-vindo. Neste primeiro momento, queria que o senhor dissesse a que o senhor acredita essa expressiva votação. Marcelo, primeiro, fazer o agradecimento à nossa sempre querida e tenho um orgulho muito grande desta TV Câmara, porque desde a primeira legislatura eu participo ativamente da organização da TV, da gente estar junto com toda a equipe que faz a TV Câmara funcionar. Então, parabéns para a TV Câmara, parabéns para todos os integrantes da TV que conseguem levar ao público que nos assiste, por exemplo, neste momento, levar ao público tudo o que está acontecendo dentro do Legislativo e é muito importante isso. Marcelo, a questão toda envolvendo... Há pouco nós estávamos conversando aqui nos bastidores que cada eleição tem uma peculiaridade, ela difere uma da outra, desde a minha primeira eleição, que foi lá em 2012, quando eu ainda era o comandante do, na época, Batalhão de Operações Especiais, hoje segundo o BP Choque, em que algumas pessoas disseram, mas, coronel, o senhor comandando um batalhão de choque, colocando o nome à disposição, será que isso vai dar certo? Sim, deu certo. Por quê? Por causa da resposta, Marcelo. Eu sempre digo a todos que a comunidade, ela quer a resposta. E dentro da minha profissão, todos esses 30 anos em que eu permaneci na Brigada Militar, eu sempre primei por dar resposta à comunidade, evidentemente, na questão segurança pública e outras demandas que acabavam afetando de forma direta a questão envolvendo segurança pública. E a mesma coisa eu fazia com o meu efetivo. Os meus homens e mulheres que eu tive o privilégio de comandar durante todo esse período, eu dizia sempre para eles, precisamos dar resposta. A comunidade, a população, precisa de uma resposta efetiva da Brigada Militar. Verador, quarta legislatura, o senhor teve por mais de três décadas junto à Brigada Militar, o senhor tem, digamos, planilhado, tabelado o seu eleitor, obviamente. Dá para dizer que a base está na segurança pública? Olha, uma das situações em que se refere, e essa pergunta é importantíssima, porque se diz assim, não, a Brigada Militar em peso vota no Coronel Vargas. Não, não acontece isso, não acontece isso. Tanto é que esse ano, por exemplo, como em anos anteriores, nós tivemos aí vários candidatos oriundos da Brigada Militar e que, infelizmente, não entraram. Eu gostaria muito de ter aqui, na Câmara de Vereadores, mais dois ou três colegas da Brigada Militar, como, por exemplo, o que está acontecendo agora nessa próxima legislatura. Eu, novamente, fico sozinho. Como sozinho, Coronel Vargas? Sim, porque eu tinha aqui um aliado muito forte, que era o delegado Getúlio. O delegado Getúlio, nós nos apoiavamos um ao outro, na questão da experiência da segurança pública efetiva. Então, com base nisso, Marcelo, respondendo a tua pergunta, não. A maioria dos meus votos não são oriundos da Brigada Militar. Vereador, um comparativo, até acredito que o senhor tenha noção, obviamente, de fazê-lo. Da primeira legislatura à quarta, a experiência que o senhor tem ao longo dessas legislaturas, o entendimento que o senhor tinha quando estreou há mais de 10 anos aqui, qual é a avaliação que o senhor faz? Nós, dentro da questão militar, nós chamamos ou de recruta ou de aspirante, aquele que está iniciando, que está chegando. Então, ele precisa chegar aqui, como agora estão chegando novos vereadores, num primeiro momento é tão somente observar. observar, conversar muito com o veterano que já tem uma experiência e aí começar a agregar e partir, sim, para a sua característica. Porque cada um de nós tem uma característica, Marcelo, e nós não podemos, de forma alguma, sairmos dessa característica. O Vargas é o Vargas desde 2012, dentro da Câmara de Vereadores, até hoje. O Vargas não pode mudar, porque a comunidade que acreditou no coronel Vargas, que fez o voto no coronel Vargas, ela fez por um motivo. E esse motivo nós temos que preservar, assim como outros tantos que têm esta característica. Nós temos a questão do magistério, nós temos lá o professor, a professora, nós temos aquele que tem, que cuida da questão dos animais, a proteção dos animais. Então, não pode, daqui a um pouco, eu defender uma determinada bandeira e, quando eu sentar a minha cadeira dentro do plenário, eu partir para um outro lado. Não. Tudo, no meu entendimento, se volta para aquilo que nós temos mais experiência e aquilo que se defende. Vereador, neste mandato que está se encerrando, o senhor pautou algumas questões que ficaram bem identificadas com o senhor. Uma delas foi o IP, a outra delas é uma que lhe acompanha de longa data, que é a segurança pública, e a própria questão previdenciária do IPASP, dos servidores municipais. Essas três pautas ficaram muito bem identificadas no seu mandato. A ideia é que, em 2025, o senhor, obviamente, vai trazer outras, mas que essas sigam? Não tem dúvida, não tem dúvida, Marcelo. Vejam bem que são pautas em que elas têm um reflexo de forma direta, direta, no funcionalismo, tanto estadual como do município. Começando pelo Estado. Brigada Militar, aquela entidade em que eu conheço e conheço muito bem, ela sofreu um revés nos últimos anos de forma violenta. Por que isso? Porque foi mexido no chamado pacote da maldade, onde o governo do Estado mexeu na previdência dos brigadianos. E, a partir desta mexida, aconteceu o quê? Um decréscimo salarial. Aumentou o percentual da previdência, baixou o salário. Logo em seguida, veio a questão envolvendo o IP Saúde. A mesma coisa. Eles aumentaram os valores da chamada do IP, e também acrescentaram algumas pessoas da nossa família que, por exemplo, a esposa, a esposa ou o esposo, não tinham, não pagavam um percentual do IP. passaram a pagar e aumentando ainda a questão dos valores. Com base nisso, o que aconteceu? Novamente, diminui o salário do brigadiano. Então, o nosso soldado, que está lá na ponta, trabalhando dia e noite, com chuva, com sol, ele teve o seu salário diminuído. Isso é uma coisa inédita, inédita, porque nós sempre galgamos a questão, no mínimo, de nós termos a recuperação das perdas normais durante um ano. E foi o contrário que aconteceu. A outra preocupação, como você falaste, Marcelo, é também porque estamos dentro de uma Câmara Municipal. Precisamos ter um olhar muito atento pelo funcionalismo público do próprio município, evidente. E, com base nisso, o IPASP nos preocupa. Montamos uma comissão especial, onde fizemos um estudo muito detalhado, e as notícias referentes ao IPASP não são boas. Não são boas. Então, sem dúvida nenhuma, de que vamos continuar trabalhando nesta próxima legislatura, e, agora, com um pouco mais de experiência no funcionamento do IPASP, que é um desafio para esta legislatura. Os 21 vereadores vão ter, sim, que se debruçarem na questão IPASP para que, logo ali na frente, o nosso funcionalismo público do município não sofra aí um revés muito grave. Se teve um revés negativo na questão que o senhor pontua do IP para os servidores das forças de segurança pública, ao mesmo tempo, o senhor e o seu mandato também asseguraram com que o município, os servidores do município, passassem a ter o IP localmente. Exato, exato. Importante essa colocação. Já que o IP Saúde abriu o seu leque para os municípios, tivemos aqui vários vereadores que fizeram um trabalho muito árduo e de longos anos para que o IP Saúde pudesse ser, o nosso funcionalismo público do município, pudesse ser contemplado com o IP. Porque um atendimento diferenciado, não tem dúvida nenhuma. E, quando nós abordamos, Marcelo, a questão saúde, saúde, para mim, ela é tão importante ou muito mais importante do que qualquer outro pilar. Por quê? Porque, a partir do momento em que eu estou bem de saúde, eu estou forte dentro da questão familiar, eu tenho condições de caminhar, de progredir, de trabalhar, de gerir aquele sustento para a minha família. Quando a nossa saúde está afetada, nós não somos nada. Então, com base nisso, precisamos ter um cuidado muito grande com a questão saúde. E, sem dúvida nenhuma, foi uma grande conquista para o funcionalismo a questão IP Saúde para nós aqui. Vereador, nessa quarta legislatura, o senhor também contabiliza uma experiência, uma passagem pelo Executivo Municipal, e também o senhor presidiu a Casa Legislativa. Queria que o senhor comentasse essas duas situações. Duas experiências marcantes. Em 2017, 2018, eu fui convidado pelo prefeito, então, Jorge Possobon, para assumir a Secretaria de Mobilidade Urbana. Depois de... Estava na segunda legislatura. E foi uma grande experiência, porque, a partir do momento em que nós estamos aqui, no Legislativo, nós temos um limite X de execução. Que, na realidade, nós fizemos o quê? Aí que vem a importância de nós falarmos para a comunidade, para que a comunidade entenda o verdadeiro papel do vereador, que é fiscalizar, que é cobrar do Executivo. E aí, daqui a pouco, eu me vi do outro lado do balcão. Eu saio como vereador e vou para o Executivo, como secretário, e, sem dúvida nenhuma, é uma grande dificuldade, uma dificuldade ser secretário de município e ter ali a comunidade, a população, olhando no teu olho e solicitando o que tem que ser solicitado, cobrando aquilo que tem que ser cobrado. Mas é uma experiência fantástica. Fantástica. Me engrandeceu, e muito, em termos de experiência e conhecimento. E a mesma coisa como presidente. Tive o privilégio da legislatura passada, no primeiro ano, 2021, de eu presidir a casa. Então, é uma outra experiência que traz de volta toda aquela situação de você ter a responsabilidade, não tão somente com o teu gabinete e a comunidade que depositou o voto em ti, mas sim um efetivo inteiro da Câmara de Vereadores, que estavam sob a nossa administração e dar uma resposta positiva para o nosso funcionário. Porque ninguém trabalha sem estar motivado. Não existe a mínima dúvida a respeito disso. A partir do momento em que o funcionário, seja ele da iniciativa privada ou público, ele tem que estar motivado para o exercício da sua função. Porque, se ele está motivado, e ele faz as coisas acontecerem de forma muito natural. E foi essa a grande batuta, o grande objetivo que eu tive durante essa experiência muito boa. Infelizmente, foi num período de pandemia, onde nós tivemos desafios totalmente diferenciados, mas que foi, sem dúvida nenhuma, mais um crescimento para o vereador Coronel Vargas. Foi na sua presidência, enquanto o senhor esteve à frente do Parlamento, que, inclusive, se viabilizou aquele recurso para o auxílio inclusivo. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. Porque, quando nós nos debruçamos, dentro do planejamento, e verificamos que os valores, na questão envolvendo Câmara de Vereadores, como é um poder totalmente independente e harmônico, que nós temos que sempre citarmos isso, dentro desta independência, mas também dentro desta harmonia, nós não poderíamos deixar aqui de auxiliar o município, o executivo, na hora que eles estavam mais necessitando, que era uma questão da pandemia, em que existiam muitas dúvidas e pessoas sendo hospitalizadas, enfim, aquele tumulto todo, vamos chamar assim, que acabou gerando em uma população inteira. E, com base nisso, tivemos o apoio dos 21 vereadores para nós repassarmos ao Executivo o chamado, então, auxílio inclusivo. Vereador, o PL faz a sua estreia na Casa Legislativa em 2025, com duas cadeiras, a do senhor e do seu colega, Tobias Calil. Certamente que também é uma situação muito importante, porque vocês demarcaram e colocaram o PL junto à Casa Legislativa. Não tem dúvidas. Aqui na Casa estamos, o PL vem estreando, vai fazer a sua estreia com essas duas cadeiras conquistadas, e que precisamos trabalhar muito forte, muito forte, para deixarmos a marca, a questão envolvendo do que o PL é, do que o PL significa, e trazermos esta bandeira muito forte dentro dos valores, dentro da questão toda que está previsto dentro do Estatuto do Partido Liberal. E, com base nisso, Marcelo, temos aí, sem dúvida, um desafio a ser cumprido. Dentro da estreia, é uma responsabilidade muito grande. Vereador, a gente chega ao fim da nossa entrevista, mas antes, peço que o senhor se dirija aos 2.459 eleitores que o reconduziram aqui à Casa Legislativa, e também o que a sociedade santamariense pode esperar do Coronel Vargas, do PL, a partir de 1º de janeiro de 2025. Marcelo, importantíssimo nós nos comunicarmos com essas pessoas que foram até as urnas e depositaram o nome do vereador. E eu digo aqui, e já comentei com outros colegas, que o sonho que existe de um parlamentar, eu tenho quase que certeza disso, tanto do município, Estado ou União, era se nós pudéssemos reunir esses 2.459 pessoas que depositaram o voto no Coronel Vargas e nós pudéssemos apertar a mão de cada um. Impossível, impossível. Mas fica aqui a todos vocês que confiaram, que apoiaram o nome deste vereador para ficarmos mais quatro anos representando vocês aqui na casa, fica a minha gratidão, fica o meu muito obrigado. E, ao mesmo tempo, o gabinete está aberto sempre para que você, que votou no seu vereador, vá até o gabinete, vá, faça o contato possível também através das redes sociais e cobre e dê sugestões de como nós devemos agir aqui no Legislativo. Era isso, Marcelo. Coronel Vargas, do PL, que está na quarta legislatura a partir de 2025, 2028, desejamos boa sorte, bom mandato ao senhor, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado aí pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto